Bom, eu coloquei aqui o nosso painelzinho para poder dar uma carga na luminária. Você vê que ela está piscando ali, o indicativo que está carregando. Mas assim, hoje está um dia muito nublado, não tem sol, está bem fechado. Então, com certeza ela não vai carregar totalmente. É só para a gente fazer um teste mesmo. E aí, assim, tem aqui o controle. Então, um dos modos do controle aqui, que é esse alto, assim que escurece, ela acende. Enquanto tiver a bateria, ela fica funcionando e quando clareia, ela apaga. Esse é o modo padrão, vamos dizer assim. Além dele, tem o modo de ficar ligado por 3 horas, 5 horas, 8 horas. Aqui é manualmente ligar e desligar. E a intensidade do brilho, tá? Então, aqui eu liguei no alto, tá? E eu vou tampar aqui a placa para a gente poder ver funcionando. Tampei. Ele vai detectar que acabou a luz do dia, né? E acende. Você vê que não é muito forte. Está certo que aqui está claro, né? Mas não é 100 watts, de jeito nenhum. Mas provavelmente é um brilho suficiente para iluminar uma área pequena, beleza? Aí, tipo, igual uma luminária LED de 10 no máximo. Só para dar uma ajuda mesmo à iluminação. Sendo que isso aqui é uma coisa que o ideal é que ele fique ligado a noite inteira. Então, é para dar uma iluminada em um ambiente que não possui luz, né? Então, agora eu vou tirar aqui a tampa, ó. Ele já apaga e volta a carregar. Está piscando. Eu ainda não testei a autonomia, né? Chegou agora, então coloquei aqui para carregar. Mas espero que me atenda. Com relação ao brilho, eu acho que vai estar ok. Só precisa de um pouco de luz, porque o local é muito escuro. Que é passagem. E o que mais me interessa é a autonomia da bateria. Eu espero que essa bateria realmente aguente ficar a noite inteira. Ou pelo menos até umas... Uma da manhã aí, meia-noite, uma da manhã. Mas se ficar a noite inteira é melhor. E automaticamente quando clarear, a plaquinha aqui vai começar a mandar carga. A luminária vai desligar, né? E começa um novo ciclo. Agora o próximo passo é instalar para a gente poder fazer um teste realmente depois de um dia de sol, né? Que ela consiga carregar a bateria aqui. Essa luz aqui tem que apagar. Ou fica fixa, não sei. Mas piscando eu sei o que quer dizer que ela está carregando. E aí a gente faz o teste para ver quanto tempo vai aguentar. E se esse modo dela automático vai durar. Não vai precisar de nenhum tipo de intervenção. Que é o que eu espero. Que ela fique ali e funcione sozinha. Chegar à noite ela liga. Chega de manhã ela apaga. E não me dê nenhum tipo de preocupação de ter que ficar olhando se está cesa ou não está. O que acontece? O normal aqui, como ela usa a bateria, é que à medida que a bateria vai descarregando, a intensidade do LED fica um pouco mais fraca sim. Então eu não tenho como falar se esse brilho que eu mostrei aqui é o 100%. Muito provavelmente não. Ela deve estar com pouca carga. Mas eu só vou conseguir saber num dia que realmente eu consegui carregar ela totalmente. E hoje, bem nublado, tempo bem fechado. Eu acho que não vai ser esse dia. Bom, então basicamente é isso. Agora é fazer um próximo vídeo com ela instalada e mostrar a autonomia. Falar da autonomia. Lembrando que essa daqui é dessa marca Atlanta. A potência dela, teoricamente, 100. IP67, ou seja, a prova d'água. Beleza? Valeu então. Até a próxima.